Bom, galera, continuando nossa programação do Palco e Pátia, vamos convidar agora Rafael Carvalho, que é o CEO atualmente da Eduz, uma nova startup que está transformando a forma de empresas e organizações usarem a educação à distância, uma plataforma de EAD. Ele também é fundador da Biz Start, que é uma empresa de capacitação e que está ajudando milhares de empreendedores aí há bastante tempo a tirar suas ideias do papel e economizar menos tempo quando o assunto é empreender. E o tema de hoje é padrões de modelos de negócios. Seja bem-vindo e uma salva de palmas para o Rafael Carvalho. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Como a Junqueira falou, meu nome é Rafael Carvalho. Tem meus dados aqui, caso queiram me seguir ou pedir amizade aí. Vocês podem falar comigo a qualquer momento, não tem restrição. Surgiu alguma dúvida, no final eu vou dar um tempo para a gente bater um papo, tirar dúvida. Mas se ficou alguma coisa, é só acionar aí que eu respondo e a gente vai conversando. Bem, como o Junqueira falou, eu sou cofundador da Biz Start, uma empresa onde a gente trabalha ajudando jovens empreendedores a construírem seus negócios com uma maior chance de não cometer deslizes que eu cometi na minha vida. Então, eu criei minha primeira empresa com 16 anos, quebrei muito, dei muito com a cara no chão, consegui muita coisa. Então, desse aprendizado todo, a gente começou há mais de dois anos na Biz Start a ajudar jovens que querem seguir o mesmo caminho, mas já que a gente já passou por esse caminho, a gente já conhece aonde estão as pedras, o que vocês podem fazer para passar mais rápido, para passar com menos custo, com eficiência melhor. No ano passado, na Biz Start, nós ajudamos mais de 3 mil empreendedores em mais de 20 estados. A gente viaja praticamente o ano todo trabalhando nos estados ou com um programa de startup dos SEBRAIS, dos diferentes estados, ou dando workshops, trabalhando em feira do empreendedor, sempre ajudando jovens empreendedores. Mais recentemente, por uma necessidade da Biz Start, nós criamos o Educe, que é uma plataforma para profissionais e empresas que querem ensinar online. É uma coisa bem legal, que antigamente, lá quando eu comecei, eu pensava em criar um negócio, mas eu não tinha um problema para resolver. Eu ficava naquilo assim, caramba, eu preciso ter a ideia genial. Onde que está essa ideia genial? Eu não conseguia tirar essa ideia genial. Eu passava vários e vários dias e semanas tentando encontrar uma ideia para criar um negócio. Não tinha isso. Agora aconteceu bem diferente. Com a Biz Start, a gente começou a trabalhar com ensino online para potencializar a nossa forma de ajudar os empreendedores. a gente viu vários problemas em várias plataformas de ensino online que tem. E por isso, nós decidimos criar o Educe para revolucionar o ensino à distância. Hoje, eu sou CEO do Educe. Aí fica um aprendizado. Por que eu não tinha muita ideia lá no início? Porque eu vivi pouco. Eu vivia pouco. Eu conhecia pouco. Eu não conhecia os problemas. Então, uma dica, e às vezes muitos jovens procuram, Rafael, o que eu faço para empreender? Porque vai viver, né? Vai viver, vai trabalhar, vai entrar numa empresa, vai ser estagiário. A próxima, quando você entrar, entrar no primeiro dia de estágio, em qualquer empresa que seja, você vai olhar para o lado, vai listar uns 15 problemas, no mínimo. Se você hoje não encontra problema, você está vivendo pouco, está conhecendo pouco. Então, uma forma de ter a sua grande sacada é viver mais, conhecer mais os problemas. A gente hoje aqui vai falar sobre padrões de modelo de negócio. A gente está tendo uma programação aqui na campus e eu estou ajudando a coordenar também. Não sei se vocês viram aquelas meninas, pessoal de jaleco verde, que está fazendo modelo de negócio. Então, eu estou ajudando a coordenar esse pessoal. A gente está fazendo um trabalho de modelo de negócios de todo mundo que está aqui na campus e quiser fazer, é só buscar alguém de jaleco verde. Então, hoje a gente não vai falar especificamente de modelo de negócio. Mas, lembrando, o que é um modelo de negócios para quem nunca viu? Modelo de negócio é uma forma que define como uma empresa constrói, entrega e captura valor dos seus clientes. É entender a dinâmica que uma empresa funciona. Eu olho para um modelo para entender a dinâmica de alguma coisa. Isso não é só no negócio. Se a gente for pensar no software, a gente faz modelagem de software para entender como funciona a dinâmica daquele problema que a gente quer resolver. Em qualquer área, a gente utiliza de modelos para entender a dinâmica das coisas. Em negócio, da mesma forma. A gente utiliza do modelo de negócios para entender a dinâmica daquilo que você quer empreender, do teu empreendimento, da tua startup. Então, eu vou passar um pouco mais rápido sobre o quadro do modelo de negócios. Eu estou partindo do princípio que quem não viu aqui vai conseguir ver logo em seguida ou vai conseguir ver amanhã. Modelo de negócios, ok. Ok? Beleza. O que a gente vai fazer, então, hoje, o objetivo aqui é avançar um pouquinho. Mostrar até que existe vida além do quadro do modelo de negócios. Para que você faz isso? Algumas pessoas me perguntam, Rafael, eu vou fazer o quadro de modelo de negócio. É bonitinho. É um monte de post-it colado. Eu levo aquilo para casa, eu vou emoldurar, coloco... É uma obra de arte. Mentira. Isso é uma ferramenta viva para você trabalhar diariamente e estar ali desenvolvendo o teu negócio. Então, a gente vai ver como que a gente consegue pensar passos à frente utilizando o modelo de negócio. Esse que é o objetivo de a gente falar aqui hoje. Uma das coisas que a gente pode fazer para avançar no estudo de modelo de negócios e aplicar isso para o teu negócio é o estudo de padrões. Padrões também não é nada inédito. Não estou falando aqui nada novo. Não é uma coisa que foi criada para isso que a gente está trabalhando. Da mesma forma, existe o estudo de padrões em diversas áreas. O que a gente vai fazer aqui é uma aplicação do conceito de padrões em modelagem de negócios. Então, fui lá, peguei uma colinha na Wikipedia. O que é um padrão? Um padrão é uma regularidade no mundo ou em um design feito pelo homem? Está lá falando, né? A santa Wikipedia sabe tudo. Vamos aqui concordar. Ok. Então, esse padrão, essa regularidade que existe nas coisas, nessas semelhanças, a gente pode ir lá e falar aquilo ali segue um padrão, aquilo se repete em uma determinada ordem ou pode ser um padrão gráfico, isso acontece dessa forma. A capa que hoje tem vários padrões e isso a gente vai aplicar em modelo de negócio. Então, por exemplo, eu posso ter um modelo de negócios que segue o padrão cauda longa. O que é um modelo de negócios com padrão cauda longa? O que é que define esse modelo? Se a gente está olhando para o cauda longa, olha só, muitos produtos de nicho para muitos compradores de nicho. Se o teu negócio se caracteriza por isso, ele está dentro desse padrão cauda longa. Alguém sabe alguma empresa que obedece a esse modelo de negócio padrão cauda longa? Quer dar um chute? Não? Coloquei algumas aqui para facilitar. Netflix e Amazon. Então, você consegue assistir todos os filmes que tem na Netflix? Só se você for um alucinado, ele está aqui assim, com lágrimas correndo. Não consegue. O objetivo não é que você assista todos os filmes. O objetivo é que se você quiser assistir um filme, você encontre algum filme que te agrade. Então, para fazer isso, a Netflix tem que ter um acervo gigantesco de filmes para ela garantir que ela vai ter um segmento com muitos clientes, diferentes gostos, diferentes nichos, mas esses clientes vão conseguir encontrar o que eles querem. A mesma coisa a Amazon. Você não lê todos os livros que estão na Amazon, mas se você quiser aquele livro específico que quase ninguém lê, ela tem. Então, ela vai ganhar, ela não ganha. Por exemplo, se a gente pensar na Amazon, a receita dela, se você olhar aquela curva de cauda longa, o best seller hoje já não rende tanto, não traz uma receita tão grande como a soma de todos os outros livros pequenos, mas que são vendidos em poucas unidades, porém, para um grupo muito grande de pessoas. Então, se o livro é vendido duas, três vezes, ok, desde que eu tenha milhões de pessoas comprando aquele livro, fechou a conta. Isso, se a gente fosse pensar alguns anos atrás, no modelo tradicional, no mercado offline, digamos assim, é bem difícil de fazer. Imagine o estoque que você tem que ter para você guardar material de diferentes, para guardar estoque para todo mundo, se o cara pensar naquele produto que você tem. Isso fica muito facilitado quando a gente está trabalhando com o mundo online. Então, com o surgimento dos livros digitais e a massificação disso, esse modelo de cauda longa cada vez vai ser um modelo mais explorado. A gente tem um outro padrão de modelo de negócios, que a gente pode dizer assim, que são as plataformas multilaterais. O que é isso, esse nome mais difícil? O que é uma plataforma multilateral? Uma plataforma que possibilita a união de dois ou mais segmentos de clientes. Eu tenho dois ou mais perfis de usuários. Mas, só vai existir valor para um segmento se os outros segmentos estiverem presentes. Algum exemplo aí de plataforma multilateral? Qual? Playstation, um exemplo de plataforma. E olha que eu botei o concorrente aí. Sacanagem, né? Nós temos aqui alguns exemplos, então, a gente pode falar, por exemplo, da Apple. Tenho lá a Apple Store. Eu tenho, a Apple Store é uma plataforma. Faz sentido só ter quem compra o aplicativo? Aí você entra lá, tem zero aplicativo, mas você compra. Não, não faz sentido. Faz sentido ter só quem vende aplicativo? Não, não faz sentido. Então, é uma plataforma que ela atende a dois segmentos de clientes diferentes e o modelo de negócios dela só vai ser um modelo sustentável que vai alcançar o sucesso se ela tivesse esses dois segmentos de clientes. Isso é mega difícil, é muito difícil de fazer. Então, é muito comum a gente estar conversando com um empreendedor que está com a primeira vez. O que você quer fazer? Eu quero fazer um marketplace que vai juntar pessoas que precisam ir para a escola com quem quer dar aula e acha que isso é fácil, isso é mega difícil. Porque, pensa bem, se você criar um negócio já é difícil, quando a gente fala de plataforma multilateral, você está criando dois negócios para clientes diferentes e tem que fazer isso tudo funcionar com, tem que ser um maestro perfeito para essa sinfonia não desafinar. Então, tem que ter um modelo que a existência dos diferentes segmentos sejam necessárias para que todos estejam ali e você ganhe no final com todo mundo junto. Isso não é fácil. outro padrão de modelo de negócio, o padrão grátis. Esse é bem conhecido também. Se a gente for falar de grátis, alguém vai falar de grátis com o modelo de negócios, está falando em empresa, está falando em ganhar dinheiro, o cara é mega capitalista, não, não sou tanto assim, mas o cara é mega capitalista, está falando de grátis, dá para ganhar dinheiro, dá para ter um negócio com o modelo grátis? Claro que dá, claro que você consegue ter um modelo de negócios. Olha só, pelo menos um segmento é beneficiado com o uso gratuito da plataforma. Clientes grátis são financiados por outros segmentos. É aí que a conta vai fechar. Então, se a gente olhar para esses exemplos que estão aqui, a gente tem empresas, por exemplo, Red Hat, você não paga para usar as distribuições que ela deixa livre lá, na minha época, eu não sou um Linux já há alguns anos, mas na minha época, você tem uma distribuição que ela mantém gratuita, que ela apoia, que se eu não me engano era o Fedora, e tem a distribuição Enterprise dela, que é para a grande empresa, onde ela vende consultoria, vende implantação e tal. Ela vai ganhar dinheiro desse segmento, que está disposto a pagar, com esse dinheiro que ela ganha, ela consegue oferecer uma plataforma, um serviço para um monte de gente de forma gratuita. Ela não faz isso porque ela é boazinha, é um modelo que funciona, porque aquele usuário lá do Gratis está propagando a marca, está entrando para dentro da empresa, falando que aquela, ele entra para o trabalho, falando que aquela empresa é boa, ele virou um vendedor da própria empresa. Se a gente olhar aqui para o Skype, da mesma forma, se a gente olhar para o Flickr, é a mesma coisa. Então, é possível que você tem que conseguir fazer a conta fechar, e aí é muito comum também o empreendedor ter a vontade de salvar o mundo e querer fazer tudo grátis, eu acho isso louvável, mas no final, no apagar das luzes, todo mundo que cria uma empresa tem que estar ciente que você cria a empresa para obter lucros. quem não quer obter lucros pode criar uma ONG ou alguma outra instituição. Quem cria empresa, a empresa é criada para obter lucros, para remunerar os seus fundadores, para remunerar os seus fundadores. Esse é o objetivo da empresa. Então, no ímpeto de fazer o grátis, de trabalhar com o modelo grátis, um monte de descuido é tomado e a conta não fecha no final. Então, sempre que você pensar em criar um modelo de negócio, se você tem aquela pegada do grátis, eu quero oferecer isso de forma gratuita para alguém. A pergunta que vem em seguida é, ok, mas eu já sei do padrão grátis, alguém vai ter que pagar a conta. Quem que vai pagar a conta desse negócio? Como é que essa conta vai fechar? Essa deve ser uma preocupação sua se você está querendo operar nesse modelo. A gente tem um outro exemplo que é bem inteligente até que é o Isca e Anzol. Isso é bem legal que o próprio nome facilita, né? Isca e Anzol. Olha lá. A primeira venda quase não gera receita. Você vai lá, você compra uma impressora por 200 reais. Caraca, negoção. Pô, pechinchei lá 200, pô, não acredito, cara. Olha só a tecnologia que tem nesse negócio, ela joga a tinta, ela mexe para cá, ela mexe para lá 200 reais. Você vai para casa feliz da vida, né? dois meses depois acaba a tinta. Cartucho, 80 reais o preto, 80 reais o colorido. Não faz sentido. Como pode isso? Dois cartuchos são quase o preço da máquina. Você acabou de ser um cliente do modelo Isca e Anzol. A primeira venda quase não gera receita. Então, ela está vendendo aquilo ali praticamente a preço de custo. porém, contudo, todavia, o modelo é pensado para gerar novas vendas com maiores margens de forma recorrente. Duvido que você vai jogar a tua impressora fora porque ela custou 200 reais e o cartucho custou 80. Você já comprou. Agora, tchau. Foi fisgado pelo modelo. Outro exemplo, você vai lá, os barbudos aqui, os cuecas. Você vai lá, compra, seu prestobarba, seu aparelho, baraté. Pô, vem lá, tranquilo, comprou. Na hora que você vai comprar o refil, uma facada, parece até duas vezes mais caro do que o aparelho. Como pode? Porque, nesse modelo, o que o empresário está pensando? Que o comportamento de consumo do cliente não vai levar o cliente a trocar. você não troca. Você não abandona aquele produto que você comprou para comprar outro. Você está fisgado. Então, ali é trocar o refil. Existe um case bem interessante desse modelo, abrindo um parêntese aqui, até falando de inovação dentro de um modelo de negócio, avançando um pouquinho como que a gente pode aprender com outros segmentos. Um caso bem legal da máquina do Nespresso. A revolução que teve com o café Nespresso que antes, não sei quem conhece o case é que antes de você tomar um café gourmet, você precisava ir lá, sair de casa e ir num serviço especializado. A Nespresso criou a Nespresso para você levar para casa o conceito de café gourmet. Só que lá tinha as cápsulas. Para você usar, você tem que usar ali, botar a cápsula para conseguir fazer o café, os cafés diferentes sabores. Da onde está vindo essa ideia de cápsula? não parece muito o cartucho da impressora? Não está bem ligado lá? Então, está pegando coisas desse modelo. Então, olha só como que a gente consegue aprender olhando um outro modelo, que às vezes, o que tem a ver o modelo de Xerox, o modelo de quem trabalha com impressora, com o modelo de quem fabrica café, quem trabalha com máquina de café. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. claro que a gente pode pegar as coisas boas, pegar as ideias de um modelo e aplicar isso em outro modelo. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma pós-graduação e tinha um professor meu contando. Ele era um engenheiro de produção de chão de fábrica. Nunca tinha colocado o pé no hospital, em algum hospital. Nunca tinha trabalhado em um hospital, melhor dizendo. Só se ele fosse superman, não colocar o pé no hospital. Nunca tinha trabalhado em um hospital, carreira toda, já estava com uns 40 anos, carreira toda, chão de fábrica, trabalhando, otimização de processo, melhoria, conceito Lean e tal. Foi trabalhar na administração de um hospital. Ele me contando das maravilhas que ele estava fazendo, trazendo todos os conceitos que ele tinha da indústria, aplicando isso no hospital, para melhorar o tempo que o paciente ficava na maca. Então ele começou a implantar o mesmo processo que você tem para trabalhar a montagem de equipamento considerando os pacientes. Pô, Rafael, isso não é humano. É melhor fazer isso, o paciente andar rápido e ser tratado do que deixar ele lá na maca. Então ele começou a considerar isso, começou a melhorar gradualmente a eficiência daquele hospital, trazendo um conceito que não tinha nada a ver com o conceito de hospital. Mas a gente tem que estar sempre atento para aprender com aquilo que a gente está vendo. E avançando, pessoal, padrão, agora eu estou falando de mundo digital, a gente está aqui em mundo digital. E há um tempo atrás só tinha padrão de modelo de negócios, exemplos de padrões de modelo de negócio para negócios digitais. E era um questionamento muito grande. Pô, isso é uma exclusividade do mundo digital, como é que acontece isso em outros segmentos? O que a gente começou a fazer junto com o Sebrae? Fazer um trabalho de levantar, mapear diversos outros segmentos e fazer esse mesmo estudo que foi feito com padrões de negócios digitais em diversos segmentos diferentes e ver como o resultado ia vir desse estudo. Então, por exemplo, o que a gente fez? Vamos fazer o modelo de negócio de um restaurante executivo. Vamos lá. Modelo de negócio de um restaurante executivo. Aí depois, o que a gente fez? Vamos fazer o modelo de negócio de um restaurante romântico. Fomos, mudamos um pouquinho restaurante romântico. Observem os post-its amarelos. Não mudou nada. Não mudou nada. Significa que um restaurante romântico, um restaurante executivo tem uma semelhança gigantesca. Tem um padrão, existe um padrão nesse tipo de negócio que você vai diferenciar o negócio nesses post-its com cores diferentes. Então, se alguém quer abrir um restaurante executivo, um restaurante romântico, um self-service, um fast food, um para entregar pizza, seja lá o que for, ele tem um monte de conhecimento que já são conhecimentos dominados. Ele já pode partir de alguma coisa que alguém já fez e já aprendeu. Ele não precisa se preocupar muito com os post-its que estão amarelos. Esse que é o conceito. E a gente foi abrindo isso para outros mercados. Então, ecoturismo, por exemplo. Modelo de ecoturismo. Hotel, pequenos hotéis. pouquíssima diferença. Avançamos mais um pouquinho. Vamos agora para a área de beleza. Dá uma privilegiada nas damas, né? Esmalteria. Quero abrir uma esmalteria. Ok. Quero abrir um salão de beleza de luxo. São pequenos pontos dentro do modelo de negócios que mudam quando a gente está trabalhando com segmentos próximos. Então, se alguém chegar para mim, Rafael, eu quero abrir um salão de beleza de luxo. Está aqui, ó. É mais ou menos por aqui que você começa. Vai funcionar mais ou menos assim. Você não precisa de fazer isso, isso, isso que já foi feito, já foi mostrado que é assim. Você pode avançar mais rápido. Então, é partindo. Esse é o princípio básico para a gente trabalhar com padrões. É agora a pergunta que com certeza está na sua mente, que isso estaria na minha, se eu estivesse no lugar de vocês. O que eu faço com isso no meu negócio? Eu estou aqui, Rafael, querendo empreender. Você está falando de salão de beleza de luxo. Eu estou quase jogando a cadeira em cima de você. se alguém passou esse pensamento pela sua cabeça, vamos eliminar esse pensamento do mal agora. Vamos ficar com o pensamento do bem. Como que vocês vão pegar isso tudo que a gente está discutindo agora e aplicar no negócio de vocês, no que vocês estão criando? Esse é o meu objetivo aqui. A primeira coisa que a gente fala quando estamos pensando em padrão de modelo de negócio é aprendizado. A maioria das pequenas empresas, das startups, quebra. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de saber fazer, é por falta de conhecimento. É porque não consegue aprender rápido. Não consegue descobrir aonde está errando rápido. Então você quebra porque você fica muito tempo no caminho errado, gasta todos os seus recursos ali. Aí quebra. Esse recurso pode ser financeiro, pode ser recurso de capital intelectual, sei lá, se você pira, pode ser recurso de relacionamento. Então você tem o teu sócio ali, você vai, seis meses, cabeça dura, não deu dinheiro, um ano, não deu dinheiro. Aí o cara começa assim, caraca, eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que procurar um estágio, não está dando. Vai quebrar a empresa. Então é isso que vai quebrar a tua empresa. Então antes de pensar em buscar dinheiro, antes de pensar em buscar investimento, a primeira preocupação de alguém que quer abrir o seu negócio é como eu aprendo e eu aprendo rápido. Então padrões de modelo de negócio é uma dessas formas de você aprender. Então aprendizado, mas eu não quero só aprendizado, pô. Estou falando de startup, eu quero aprendizado acelerado. Esse negócio de aprendizado aí cinco anos, MBA, três anos para levantar, eu não quero. Eu quero aprender rápido. Startup é coisa rápida. A gente tem que acelerar muito o aprendizado de vocês. Então é nesse ponto que a gente vai trabalhar. Vamos fazer uma reflexão agora para vocês começarem a pensar e aplicar isso no seu negócio. Hoje, quanto tempo você gasta para criar o seu modelo de negócios matador? Vou reunir os sócios aqui, reunião de sócios. Cinco horas é esse post-it aqui? Não. O modelo vai para lá. Não. Não é isso. Meu feeling falou que esse que é o cliente. Não. Aí briga. Sai cadeira para um lado, tem que trancar a porta, tem que o vizinho liga para a polícia. É um fuzuê para chegar no modelo matador. Existe esse modelo matador? Será que você estivesse usando esse seu tempo para fazer algo mais produtivo do que ficar elucubrando em busca da grande sacada, da genialidade? Você não estaria produzindo mais? Então, é esse gap que eu quero ajudar vocês a tirar. Eu quero ajudar vocês a avançar nesse sentido. Vamos? Então, fica aí. Hoje, como é que você está avançando no teu negócio? se você olhar semana passada para essa semana, quanto você avançou? Quantos clientes você conseguiu? O que você avançou no teu produto? Ah, Rafael, uma semana é sacanagem, tem a Campus aí, já estou uma semana me programando para a Campus, montando meu laptop, instalando, baixando os torrents para eu vir aqui. Então, está bom, a gente melhora. De hoje, três semanas para trás. O que você avançou no teu negócio? como é que você está avançando? Então, você tem que parar de andar em círculo. Você tem que andar para frente e andar rápido. Para fazer isso, vamos para o passo a passo. Passo a passo para aprender com os padrões de modelo de negócio. Primeiro, qual é o seu mercado? Se você não sabe nem qual é o seu mercado, a gente pode conversar aqui no final, mas você está com um grande problema. Então, a primeira coisa é saber qual é o seu mercado, aonde que você está atuando. Você quer vender para o cliente final, você quer vender para a empresa, você quer vender para o governo, você quer se to see, você quer proporcionar que clientes vendam para clientes, mercado livre, quero proporcionar que um cliente meu venda para o outro cliente, é ali que eu quero trabalhar. Então, qual é o teu mercado? Onde que você está atuando? Depois, quais empresas do seu mercado você conhece? Nenhuma, Rafael, porque eu estou criando uma startup super, mega, ultra, inovadora, não existe concorrência nesse planeta. Caraca, fiquei com medo, tenho medo de você, tenho medo de você. Esse grau de exclusividade eu tenho medo, alguma coisa tem por aí. Depois a gente pode conversar, se você se identificou com essa descrição, a gente conversa depois. mas é um dever de casa se você não está desse ápice de ser o mega, outra, power, empreendedor, sei tudo, não precisa de ninguém. Quem são as outras empresas que estão no seu segmento, que estão no teu mercado? Beleza, já sei, já listei. Quais dessas empresas são semelhantes, são parecidas com a sua, estão bem próximas? fazem praticamente a mesma coisa que você. Você sabe quais são elas? Você sabe quais são os teus semelhantes? Não, Rafael, antes de fazer isso, eu estou há cinco meses programando. Lembra que eu falei no início que eu estou aqui para evitar que vocês gastem seus recursos, que vocês economizem? essa é uma forma de economizar. se você está cinco meses programando e não sabe quais são as empresas semelhantes que estão no seu mercado, tem uma grande chance, eu não vou afirmar aqui 100% para não cometer um engano, mas tem uma grande chance de você ter desperdiçado cinco meses da sua vida. Eu já desperdicei dois anos, tá? Sei a dor que é você trabalhar dois anos, virar a noite, trabalhar de madrugada, construir um negócio, achar que está fazendo a mega ultra power tecnologia, levar para o cliente e o cliente falar não quero isso não. O aprendizado que eu tive eu me martirizava todo dia. Por que eu não fiz essa pergunta antes? Parece ser óbvio, mas quando você está no olho do furacão não é óbvio. Quais empresas são semelhantes à sua? Vamos lá. Como funcionam os seus modelos de negócio? Então, as empresas que são semelhantes às suas, como que elas operam? Como é que é a dinâmica do modelo de negócio dela? Você entende como que funciona o modelo de negócio dos seus concorrentes ou dos seus semelhantes? Você pode não ter um concorrente direto. Rafael, eu não sei quem é meu concorrente direto, mas provavelmente você tem empresas que são semelhantes à sua, que atende o cliente de alguma forma. Pode não atender da mesma forma que você quer atender, mas atende. Como é que é o modelo de negócio dessa empresa? Sabendo isso, olhando para os modelos de negócio de todas as empresas que são semelhantes à sua, você consegue enxergar algum padrão? É aqui que entra o negócio. Você consegue enxergar alguma coisa semelhante? Eu aposto que você vai ter uma grande taxa de coisas iguais nos modelos de negócio das empresas que são semelhantes à sua. Você vai olhar e falar, ah, todo mundo tem um modelo de negócio mais ou menos assim. fulano, a empresa A se diferencia porque ela faz esse ponto diferente da empresa B. Mas, na grande maioria da operação das empresas semelhantes à sua, o modelo é muito próximo. Ok. Chegou aqui? Beleza. Identifiquei tudo o que as empresas fazem semelhantes à minha. Chegamos aos padrões, aos benditos padrões. da mesma forma que eu criei os modelos de negócios de salão de beleza, de restaurante luxo, você tem que fazer isso com o teu concorrente. Você tem que fazer isso com o teu semelhante, entender como é que ele funciona. E agora, você descobriu o padrão de modelo de negócios do seu mercado, que está pertinho de você, que está ali do seu lado. Todo mundo que está aqui do meu lado funciona assim, opa, eu estou aqui no meio. Dado que eu sei isso, agora a gente espera que você tenha a sua grande ideia. O que você pode aprender com esse padrão? O que você consegue fazer igual? Olha só que maravilha, se eu listei 10, eu tenho 10 modelos de negócio, os 10 tem o bloco, o canal igualzinho. Exemplo, estou no modelo B2B, tenho lá todas as empresas semelhantes, todo mundo trabalha assim, grandes clientes, time de venda especializado, porque tem que ligar, é uma venda com um ciclo maior. Pequenos clientes, uma venda mais automatizada, então, para grande cliente, eu vou usar canal, vai ser a minha própria equipe de venda. Para o pequeno cliente, eu vou utilizar a produção de conteúdo para gerar lead, para trazer esse cara e ele virar meu cliente. todo mundo faz isso. Aí você fala, não, eu sou inovador, eu vou fechar um contrato com o presidente da Coca-Cola no Brasil via meu site. Vai ser assim, compra comigo Coca-Cola, está lá, Facebook nele, Facebook nele, e vai direcionar para uma landing page com um botão gigantesco, clique aqui e compre 10 milhões de reais. É assim que eu quero fechar um contrato com o presidente da Coca-Cola. Você vai fechar? Só se o cara estiver alucinado do outro lado. Você não vai fechar assim, não é assim que vende para esse mercado. Então, se está todo mundo desses padrões que você viu fazendo de um jeito, opa, vamos ter um pouquinho de humildade, né? Você não é mais inteligente do que todo mundo junto. Os caras também são bons. Provavelmente, as empresas deles já faturam mais do que a sua. Então, não dá para você falar e, pô, vou fazer tudo diferente. Você vai utilizar o que eles fazem igual e vai poder fazer igual também. Você não vai precisar de montar uma estratégia mega elaborada de marketing se você olha lá todos os seus concorrentes estão fazendo isso. Eu posso me diferenciar, mas eu já sei por onde eu começo. Eu não vou começar apontando para o outro lado. agora você vai dar o teu toque. O que você vai fazer diferente? Já que eu sei que todo mundo faz assim, boa parte daquilo ali é padrão daquele segmento. Agora, eu vou dar a minha sacada. A minha empresa vai se diferenciar nesse ponto. São aqueles post-its diferentes que eu mostrei para vocês. um restaurante não tem que ter cozinha? Tem. Um restaurante não tem que ter garçom? Tem. Um restaurante não tem que ter comida? Tem. Mas o atendimento de um restaurante de luxo é o mesmo atendimento de um self-service? Não. Então, você está diferenciando ali. Na tua empresa é da mesma forma. Você vai ter um monte de coisa igual. A cauda longa. Netflix é igual a Amazon? Não, cara. O produto é diferente. O preço é diferente. Um é por assinatura. O outro, você está pegando o ticket ali na hora tem um monte de coisa diferente. Mas tem um monte de coisa igual. Então, o que você vai fazer diferente desse padrão que você montou? É aqui que você vai inovar. Então, muita gente fica pensando Rafael, como que acontece a inovação? É assim, eu deito, deita na rede, fecha os olhos, espera. Se você não dormir, vai aparecer um passarinho verde, vai pousar. quando ele pousar, você vai entender a mensagem. Ele pousou aqui, no canto esquerdo. É para lá que eu tenho que ir. É aquilo ali. Não é assim que se inova. Inovação tem suor. Inovação tem trabalho. Isso aqui que a gente está falando é trabalho. Você teve que pesquisar, teve que estudar concorrência, teve que montar o modelo de todo mundo. Para agora, você, eu posso inovar aqui. É nessa brecha que os meus concorrentes não estão atuando. É essa oportunidade de mercado que eles não estão aproveitando. Então, opa, tem um lugar aqui para entrar. É aqui que vai aparecer a tua inovação. Não vai ser você ficar trancado no quarto conversando com os teus sócios para encontrar o modelo de negócio matador. É bem possível que vocês vão se matar antes. não sei se vocês estão olhando para ver. Isso aí foi para lembrar, velha guarda. Aprenda com os outros e evite a fadiga. A gente tem que aprender, cara. A ciência evolui tão rápido porque a gente está crescendo em cima de ombros de gigantes. Porque eu não estou criando tudo de novo. Mas, gente, vou criar um algoritmo novo. Vou criar um algoritmo novo. Esqueço tudo que foi feito. Começo do assembly, do lado do zero. para criar uma nova linguagem. Por que várias linguagens hoje de script são baseadas em C, são baseadas em outras linguagens? Para que eu vou fazer de novo, cara? O cara já fez. Então a gente vai fazer mais rápido, assim. Não tem nada errado, pessoal, com isso que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando aqui de vai lá, olha o seu concorrente, aprende com o concorrente, pega o modelo. Não tem nada de errado aqui. Não tem nenhum crime nisso. não estou falando aqui, em nenhum momento eu falei de espionagem industrial, de nada de errado. Não tem crime nisso. É você não ser bobo, pô. Se você acha que o mundo é assim, que ninguém olha o concorrente, ah, eu estou feliz. Está sendo ingênuo. Você não pode ser ingênuo nesse mundo. já chegando para o final, frase de Sun Tzu, da arte da guerra. Conheça um inimigo e a si mesmo, e você obterá a vitória em qualquer perigo. Conheça terreno e as condições da natureza, e você será sempre vitorioso. A arte da guerra, ó, não é de hoje que isso está aí. Só que a gente, às vezes, tem a mania de não aprender. Eu não aprendo, eu faço. A gente vai aprender, aprender. Mais uma coisa legal, Sun Tzu. Se você não conhece nem a si mesmo, nem o inimigo, perderá todas as batalhas. Então, meu querido, se você quer ser um empreendedor de startup, se você quer criar o teu negócio, e você não sabe o mercado que você está, se você não conhece a tua empresa, não conhece o modelo de negócio que você está trabalhando, não conhece onde você é bom, onde você não é bom, não conhece o modelo de negócio dos concorrentes, quem são seus semelhantes, a chance de você obter sucesso, com uma startup, é a mesma chance de você ganhar na Mega Sena. Rafael, mas eu conheço um cara que empreendeu de uma noite para outra e ficou milionário. Eu também conheço alguém que ganhou na Mega Sena, na hora bolas. Tem diferença? Eu também conheço. Se é para competir, vamos competir. Acho que ainda tem mais gente que ganhou na Mega Sena. Vamos lá pegar o histórico, vou fazer uma lista. Todos esses aqui ficaram milionários da noite para o dia. Você consegue montar uma lista de quem ficou milionário empreendendo da noite para o dia? Então tem que trabalhar, tem que fazer o dever de casa, tem que aprender. E os padrões de modelo de negócio, já fechando, estão aqui para isso. Para ajudar vocês a aprenderem, aprenderem mais rápido. Só abrindo um parêntese. Lá na empresa, a gente trabalha muito com o conceito Lean. Lean, evitar desperdício, pegando sem entrar em muita teoria. evita o desperdício de qualquer forma. Não corrija o bug antes do bug existir. Não otimiza o banco de dados antes do banco do CPU chegar a 100%. Eu não sei se vai chegar a 100, o dia que chegar a 100 eu otimizo. Segue esse princípio lá. E a gente quando começou trabalhando no Eduz, isso é uma coisa muito interessante, contando essa experiência com vocês. A gente começou muito em chuto. A gente vem seguindo o desafio, o grande desafio, que é sair de uma empresa de serviço e ao mesmo tempo criar uma empresa de produto. Isso é um mega desafio. E nesse limbo que a gente está vivendo, nós temos duas empresas ao mesmo tempo com modelos diferentes, com clientes diferentes, com tudo diferente. É muito difícil. E a gente vem com um time muito em chuto. Então a gente começou a desenvolver o Eduz com um estagiário de programação. Um. Um cara. Ele começou, Rafael, eu não sou designer. Falei, cara, não me preocupo com isso. Faz assim, tem esse, esse e esse concorrente. Entra, olha, 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 faz parecido. Entra, olha, olha, faz parecido. Vai tocando o barco. Vai tocando o barco. Aí a gente começou a trazer os clientes. Cara, abrindo para você, a gente ria muito. Os clientes sentavam, eu tenho que elogiar, cara, a usabilidade do produto de vocês é fantástica. O designer de vocês é fantástico. Os clientes mandando e-mail batiam no ombro do estagiário. Cara, você leva a jeito aí, porra. Nosso departamento de designer está fazendo o negócio dar certo. E tal. Cara, se a empresa lá fora que recebeu 100 milhões de dólares de investimento pode pagar 1 milhão, 1 milhão e meio para o escritório de designer e fazer a usabilidade dela toda, por que eu não posso ir lá olhar e fazer parecido? Eu olho, faço. Agora que a empresa está ganhando corpo, que eu já validei um monte de coisa, agora a gente contratou um designer. Mas cada coisa no seu tempo. Então, enquanto eu não precisei, eu não fiz nem por isso, eu fiz feio, fiz com uma usabilidade tosca. O que eu fiz? Aprendi rápido. Então, muitos dos empreendedores, até empreendedores aqui na campus que a gente atende ou que vem conversando, cara, você tem que ser sagaz para fazer isso, para aprender rápido. Rafael, olha com esse código, 5 mil linhas. Cara, existe uma biblioteca que você faz isso e já está pronta, cara. É software livre. Instala esse troço aí. Para que você vai fazer? Não, eu gosto. Então, você gosta de programar. Você não gosta de empreender. Tem que saber o que você quer da vida também. Então, pessoal, para obter sucesso no negócio de vocês, na startup de vocês, a mensagem, depois de falar isso tudo, compartilhar um pouco da minha história com vocês. Se você foi embora, esquecer de tudo. Não tem problema. Manda o Facebook lá que eu te mando os slides e a gente tira. Não esqueça. Se você não conseguir guardar assim do seu cérebro, tem muitas coisas aí para você guardar. guarda o aprendizado. Sai daqui, pô, Rafael falou que eu tenho que aprender, eu tenho que aprender rápido. Eu não preciso ficar refazendo as coisas que já estão prontas. Eu tenho que avançar rápido com o meu negócio. Sai com isso na cabeça. E vai procurar formas de você acelerar cada vez mais esse teu aprendizado. O que eu falei aqui hoje com vocês é uma das coisas que você pode fazer em relação a modelo de negócio. eu já dei exemplo aqui de design que é uma das coisas que você pode fazer para acelerar o desenvolvimento do teu produto. Se a gente fosse entrar em programação tem um monte de coisa de software livre, de metodologia que você pode fazer para desenvolver rápido. Não, Rafael, eu sou hardcore. Eu quero levantar um servidor na unha. Eu quero instalar o Slackware desde o início. Biblioteca por biblioteca. Você quer pagar penição. não quer pagar penitência. Corrigindo. Vai lá, cara. Bota no Hiroko um comando a aplicação está lá. Mas o Hiroko não escala. Quantos usuários você tem? Dois. Eu e meu sócio. Sacanagem, né? Falar em escalabilidade. Deixa o troço cair a primeira vez. Depois que você tiver cinco mil usuários lá derrubarem o Hiroko o Hiroko abrir as pernas você vai para uma Amazon da vida. Vai melhorar a tua arquitetura. Então aprende rápido. faz as coisas rápido. Perder tempo não é coisa para empreendedor de startup. Só voltando aqui essa figura do Jaiminho deve exemplificar esse princípio. Pessoal já diziam, né? Que a humanidade evoluiu tanto porque nós somos preguiçosos. Estou sentado lá por levantar para trocar o canal é sacanagem levantar o controle remoto. Porra tem que esquentar a comida sacanagem vai entrar o micro-ondas. Então várias coisas são preguiçosos. Sejam antes de você fazer qualquer coisa opa vou fazer alguma coisa para eu fazer isso mais rápido e ganhar tempo para avançar com o meu negócio. bem pessoal é isso obrigado tem meus contatos abri acho que a gente ainda tem um tempo para se quiser fazer dúvida tirar dúvida fazer qualquer pergunta não precisa ser só sobre modelo de negócios pode ser sobre qualquer outra coisa desde que não seja coisa que eu não possa responder. Boa noite Rafael parabéns pelo trabalho eu já vi vários ebooks já da da Bistart me ajudou bastante quando você falou de de perder tempo e não aprender rápido me veio uma dúvida na cabeça que eu estou vivendo hoje numa startup que a gente está começando como que eu faço muito se fala em não deixar com que se aprenda rápido não fazer isso não deixar que aconteça todo mundo tem muita consciência de que isso não tem que ser feito mas na prática como que eu posso saber se eu estou deixando isso acontecer entendeu em termos assim de fatos de repente coisas que eu posso medir na área de desenvolvimento a gente consegue trabalhar com muita métrica tem alguma coisa que dá para a gente perceber durante o trabalho que isso está acontecendo legal obrigado boa pergunta sim isso é muito comum não é verdade acho que a gente pode fatiar em duas duas respostas a primeira que é do princípio então é importante na startup você conseguir implantar essa cultura não é fácil você criando um negócio implantar cultura de empresa no negócio que você está criando é um mega desafio mas é importante você ter essa cultura de você deixar as pessoas pensarem assim não eu vou evitar esse problema então um desenvolvedor meu ele nunca ele nunca vai levar uma advertência eu nunca vou chamar atenção se ele deixou de fazer alguma coisa para andar mais rápido com alguma justificativa plausível então faz parte da nossa cultura deixar os problemas aparecerem então eu só resolvo aquilo que eu conheço não ataco o problema que não apareceu então isso é uma das coisas o outro é que você tem que trabalhar com meta tem que trabalhar com métrica tem que trabalhar se monitorando então a gente lá faz planejamento semanal então isso tem que acontecer nessa semana é assim que você consegue responder aquilo que eu falei ah três semanas atrás onde você estava o que acontece é que se você não trabalha organizado com metas assim vai fazendo semanalmente aquele ciclo tem lá no livro Lean Startup e tal o que por que que isso não aconteceu o que que deu errado você fica no caldeirão vai passar o dia inteiro respondendo e-mail resolvendo o problema vai voltar para casa com aquela consciência de caramba eu trabalhei 12 horas e não sei o que aconteceu né alguém já deve ter eu já vivenciei isso em alguns momentos da minha vida você chega em casa cansado e não sabe o que que você fez isso é uma agonia incrível você não rendeu nada você passou o dia inteiro trabalhando para os outros não resolveu nada então é muito importante ter as metas e metas firmes e metas com tempo curto Startup o tempo é muito rápido não bota meta mensal bimestral não isso é coisa de empresa grande Startup meta semanal no máximo quinzenal para você estar ali sempre revendo e ver se você está avançando ou não aí fazendo isso os sinais aparecem pô duas semanas e nenhuma das metas foram batidas algo está errado você vai descobrir mais alguma dúvida alguma pergunta pessoal vai chegar aí o microfone boa noite Rafael a minha pergunta é o seguinte como você estava falando aí de acelerar cada vez mais poder inovar sempre queria saber assim como faz para a gente acabar saindo desse negócio muitas pessoas não sabem programar ou até mesmo criar a parte do design como tipo buscar uma pessoa para isso tentar sempre sei lá tentar achar alguém para levar sua ideia para frente junto com você no caso isso é um mega desafio cara tipo encontrar um sócio eu acho que quem já passou por isso é um dos maiores desafios que tem é a mesma coisa que você encontrar alguém para casar cara você vai passar mais tempo que a pessoa do que a sua esposa então assim eu acho que o pior momento que tem para encontrar o sócio é o que você falou eu preciso de alguém para resolver o meu design você não precisa de um sócio eu preciso de alguém para programar se essa é a sua necessidade você não precisa de um sócio então hoje já existem diversas ferramentas por exemplo tem o Odesk que se você consegue contratar programador do mundo todo e aí com um valor você consegue contratar eu já contratei indiano por exemplo a 7 dólares a hora 5 dólares a hora você consegue vai lá contrata o cara resolve o teu problema pontual arrumar sócio para resolver o problema pontual é um inferno porque depois que o problema foi resolvido o que você faz com o sócio ferrou vai ter que carregar ele o resto da vida então assim procura o sócio para te complementar no negócio olha eu tenho essas habilidades e essas competências para o sucesso da minha empresa da minha startup não é suficiente está faltando essas habilidades e essas competências eu vou buscar alguém para isso esse é o pensamento para se encontrar um sócio para resolver o problema pontual junta uma grana contrata alguém tenta encontrar o investidor anjo se conseguir contrata alguém nunca pensa em sócio para resolver o problema pontual é eu compartilho da sua opinião eu acho que encontrar uma esposa é mais fácil que um sócio mas primeiro eu agradecer foi muito legal o bate papo vou fazer uma pergunta quando você identifica um padrão de modelo de negócio no mercado em determinado segmento o que pode te indicar se você deveria seguir esse padrão ou desviar e tentar utilizar um padrão novo para aquele mesmo mercado o que pode te dar dicas de qual caminho seguir legal então a primeira coisa não tem bala de prata para fazer isso se alguém algum dia falar para você olha eu te dou 100% de certeza que o caminho é esse opa tem um problema aí não tem bala de prata o que a gente faz a gente trabalha com o mesmo princípio de link com o mesmo princípio de teste de validação de hipótese então vamos supor fiz todos os padrões enxerguei o que eu já tenho agora eu quero experimentar as mudanças elaboro um teste elaboro um experimento ah eu vou por algum período de tempo eu vou operar nesse modelo que eu quero testar essas são as metas que eu espero bater que eu espero alcançar para eu dizer que esse modelo é um modelo válido vou trabalhar aqui por esse tempo executa isso esse tempo e vê se vai trazer o resultado que você espera então não tem um caminho alguém que vai te dizer assim esse é o caminho iluminado a grande sacada aí é conseguir fazer esse rápido se você demorar um ano para testar cada uma das suas hipóteses ferrou então você tem que conseguir por isso tem que fazer rápido aprender rápido ah o meu modelo agora é por assinatura quero testar um modelo por assinatura agora não quero pagar ai o cara ir embora eu quero assinar beleza mudo aqui rapidinho meu sistema estou vendendo assinatura passaram-se duas semanas cara caiu drasticamente a minha receita ninguém quer assinar essa droga eu tenho que vender direto mudo de novo volto para vender direto qual é o próximo então esse ciclo de melhoria contínua que é o ciclo em startup que tem relação com o PDCA também é esse ciclo essa interação rápida que você faz que vai te levar a encontrar o modelo de negócio ideal para a tua startup mais alguma pergunta pessoal alguma dúvida não fechamos então meus contatos aqui eu espero olhar o celular já tem aqui diversos pedidos de amizade várias pessoas seguindo aí dando a moral oi então última pergunta aqui no caso é fácil compreender as ideias mas é aquela coisa né difícil de colocá-las no caso a questão prática que seria colocar a métrica é fácil falar vamos fazer tal coisa em uma semana só que como criar essa métrica sabe por exemplo será que determinada ação ali dentro da empresa determinada meta ela não precisa de um tempo maior para poder ser validado ou não como que a gente pode aprender isso daí de forma rápida legal você é de você é de você está estudando o que engenharia computação eu me formei no ensino médio agora vou fazer jornalismo então não posso dar o exemplo que eu ia dar é seguinte primeiro vale esse mesmo conceito se você está no mercado X quais são as metas e as métricas que regem esse mercado então se você está trabalhando por exemplo lá com e-commerce o que um cara de e-commerce está preocupado no custo de aquisição de cliente no tempo de vida do cliente é isso que é a preocupação dele então opa a minha preocupação vai começar por aí então você aprender com os clientes vão te ajudar até a você entender quais são as métricas que vão reger o teu modelo além disso não existe receita também de falar essa é a meta certa ou a velocidade do teu time da tua empresa é de uma semana você consegue fazer planejamento semanal não tem receita para isso o exemplo que eu ia dar é igualzinho resolver equação diferencial quem aqui já resolveu uma equação diferencial eu não lembro mais qual sou formado em engenharia de telecom mas já tem um tempo já que eu não faço isso uma das técnicas de se resolver é que você dá um chute eu não sei para onde eu vou aí você dá um chute aí itera e passou mais ou menos dou outro chute mais próximo itera de novo e você vai resolvendo a equação diferencial por aproximação você faz a mesma coisa na tua empresa você não sabe se você vai bater as metas da primeira semana então além de aprender a criar um negócio você está aprendendo a ser empresário então você vai fazer a primeira semana vai ser uma droga prepare-se para no final da semana não bater nenhuma meta mas esse não é a sacada a sacada está quando você começar a se perguntar por que não bateu o que eu posso fazer para na próxima semana eu acertar mais aí na segunda semana você já chegou mais perto na terceira semana você está mais perto quando você perceber você já entrou no ritmo aí você vai partir para uma outra fase que é a fase de otimização já estou operando já tenho esse ritmo aqui e agora eu quero ir melhorando tá mas é o ritmo tá você não pode achar que é na tacada só empreender não é uma corrida de 100 metros é uma maratona é ritmo não é você sair arrancando igual um louco você tem que ser rápido mas mantendo o ritmo tá beleza pessoal acho que já acabou o nosso tempo obrigado aí por vocês terem passado esse tempo aqui com a gente espero ter ajudado vocês de alguma forma obrigado obrigado